Tudo bem? Corretor de Imóveis, Marco Guerreiro e hoje a apresentação de projeto. Hoje eu tô aqui dentro do carro porque tá uma chuva realmente que não para aqui em São Paulo e eu vou mostrar pra você o projeto São Salvador aqui do Alameda do Carmo, tá? Do projeto da MRV Construtora. Eu queria gravar pra vocês esse caminho aqui, tá? Primeiro, que ali, né, tá a entrada do projeto, deixa eu até baixar aqui pra vocês. Bom, esse daqui é a entrada do projeto. A gente tem aqui uma rua como se fosse particular, né? Como se fosse da própria construtora. Então aqui a gente tem as ruas dos condomínios. Aqui a gente já tem outros projetos entregues da própria MRV. Vem comigo nesse tour pra você pegar toda uma noção. Todos os projetos da MRV são umas plantas padrões, né? É de 43 metros quadrados, tanto planta de ponta, tanto planta de meio. Eu já vou mostrar pra vocês daí lá no totem da construtora. E aqui a gente também tem todo um lazer, né? A gente tem o lazer lá em cima, o salão de festas. E aqui a gente tem o edifício garagem para os carros. As visitas sempre tem espaço pra colocar aqui nas ruas, tá vendo? Ó, edifício San Matel, tá bom? A rua aqui, continuando do projeto, do complexo de projetos. Todos aqui pelos financiamentos caixa, tá? Minha casa, minha vida, casa de amarela. Olha que bacana. E aqui, outro, que é o Sun Bart, ó. Outro projeto aí. E a gente tem, né, três fases aqui, né? Que já tá, a Sun Bart tá entregando atualmente. O Sun Eves, ó. Foi a primeira fase a ser entregue. E aqui toda a rua do complexo. Pô, muito bacana. Olha isso aqui, cara. Tá vendo? Muito bacana. Complexo mega bacana, tá? E eu vou mostrar pra vocês lá dentro do plantão, pra vocês terem uma noção do apartamento modelo. E também das plantas, pra vocês terem uma boa de uma noção. Então vem comigo, seguir nesse vídeo aqui. Tem todos os complexos lá, dois ali finalizados. Pra vocês terem uma noção. Eu vou mostrar aqui pra vocês o apartamento modelo. Pra vocês, eu vou deixar até aqui na tela, pra vocês, as plantas aqui, pra vocês já terem uma boa de uma noção. E estamos entrando aqui num dos apartamentos modelos decorados, aqui da construtora MRV. Essa daqui é uma planta de 43 metros quadrados, tá? Olha que bacana essa planta. Uma planta muito ampla aqui no mercado imobiliário. Uma planta realmente grande aqui. E por ser dentro da minha casa, minha vida, casa verde e moreno. Planta realmente muito bacana. São dois dormitórios e um banheiro. Sendo que, tanto a planta de meio, tanto a planta de ponta, ó. Você tá vendo? Muito bacana essa planta aqui. Tanto a planta de meio, tanto a planta de ponta, vai ter a ventilação natural no banheiro. Isso é bem diferenciado no mercado imobiliário popular aqui em São Paulo, tá, gente? Então, se você quer saber como que funciona pra você estar comprando, é só me chamar nesse WhatsApp. A gente marca uma visita ou a gente pode fazer uma análise de crédito diretamente no WhatsApp. O WhatsApp vai estar aqui. É só entrar em contato. Se você tiver mais alguma dúvida, eu mando pra você todo o material do projeto. E também a tabela com os valores. Corretor Guerreiro, sempre lutando pra fazer o melhor negócio pra você. E se inscreve se você gostou desse vídeo. Bem dificilmente alguém vai fazer um vídeo tão completinho assim. Tudo de bom!